Hoje nós viemos trazer a resenha de um filme muito importante para nós Que é sobre a história de Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Nós viemos trazer aqui o nosso comentário sobre o filme chamado Tolkien que é uma biografia sobre a história de Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis Esse filme é um lançamento de 2019, é uma biografia, foi produzido nos Estados Unidos e nós assistimos há pouco tempo e queremos aqui trazer os nossos comentários, nossa opinião sobre o filme Esse filme, ele tem um caráter de ser mais para quem já conhece o universo Tolkien quem já conhece tanto os livros quanto os filmes, quem já adentrou no universo tolkieno Então, a pessoa que ainda não conhece os filmes, os livros terá um pouco de dificuldade a assistir esse filme com as referências no filme do Tolkien dos livros, da história do Senhor dos Anéis, da história do Hobbit e até do Simarillion Apesar de não ser um filme de fantasia, ele traz esses elementos que inspiraram o Tolkien na realização das suas obras Para quem já leu a biografia do Tolkien, tem essa edição do Michael White Tolkien, o Senhor da Fantasia, da Darkseid, meu livro é um pouquinho velho, aquela versão de capa dura Mas, ele, acredito que tem uma breve inspiração nessa biografia Não total, tá? Mas tem uma inspiração Infelizmente, o C.S. Lewis não aparece Então, spoiler aqui Eu fiquei triste com isso, eu achei que ele ia aparecer Porque ele, né, foi uma figura importante na vida do Tolkien Então, acho que faltou isso no filme Mas, de restante, eu achei um ótimo filme Ele dá bastante ênfase, retrata bem O sentimento do Tolkien perante a guerra, né, que ele viveu Até nesse livro tem algumas cenas da guerra Ele tem muitas cenas que envolvem o Tolkien no momento que ele está na guerra Depois, momentos que ele está na sua juventude E o legal dessas transições é que você percebe quais são os fatores que, por exemplo Levaram ao Tolkien a desenvolver o personagem do Smaug, por exemplo Lewis deixou bem claro o que seria um dragão, por exemplo, na visão do Tolkien com a guerra Então, essas imagens aqui que tem no final do livro Do Tolkien, a guerra de trincheiras, que era a primeira guerra mundial e tal A febre da trincheira, né, que acontece com ele Ele tem essa doença no início do filme já E a sociedade dos literatos Quando ele vai para, não apenas para Oxford Mas quando ele já está estudando numa escola de ensino médio Se a gente pudesse dizer referente ao Brasil Seria a escola de ensino médio Ali ele já começa uma sociedade de literatos Em que ele envolve tanto a literatura, quanto a música, quanto a arte Então é bem interessante para ver o ambiente cultural em que a Inglaterra, antes da primeira guerra mundial, se inseria Que legal, porque aparece depois, né, quando ele e os seus três amigos vão para Oxford E a gente vê o que é realmente uma universidade Em um período que era propício para o desenvolvimento da verdadeira intelectualidade Então, eles não estavam lá para estudar disciplinas, simplesmente Eles estavam desenvolvendo realmente todo um trabalho, né E aí Tolkien a gente vê que ele era realmente, desde criança, um rapaz muito, muito inteligente, né Principalmente na questão sobre as línguas, né É, que ele era um filólogo, né Então, só que ele não tinha desenvolvido até um determinado momento da sua vida E diferente de determinadas biografias, o Tolkien A gente percebe que é uma biografia real, de fato Que ele tem vários tropeços, vários erros no meio do caminho Ele não ia continuar na universidade para começar Ele poderia ser expulso Ele não foi expulso, na verdade É que diferente dos amigos dele, ele era pobre Porque ele era órfão, então ele não tinha condições de se sustentar ali Ele tinha que ganhar uma bolsa de estudos Então, tinha essa diferença em relação aos amigos dele, né Então, ele teve que batalhar muito para conseguir o que ele quis Então, tem umas cenas bem legais, assim Bem legais, e Ele desafia a si mesmo para conseguir o que ele deseja Eles têm uma palavra-chave Que o Tolkien estava lendo do Nordic Antigo Algo do gênero, que era Halheimer E quando ele vai dizer no clube o que significa a palavra, a pronúncia Ele tinha uma... Desde essa época, ele retrata no filme que o Tolkien Tinha uma precisão na pronúncia da palavra Então, ele gostava muito de saber exatamente como que uma palavra Faneticamente era pronunciada Porque essa pronúncia expressava exatamente o conteúdo significativo da palavra Não apenas falar, mas a pronúncia Ele tinha essa precisão do que é pronunciado por isso Por essa expressão E tem uma cena com um professor Um professor dele de gótico antigo Acho que é isso, se não me engano Que o professor, com uma palavra só, explica O que é a presença de uma árvore em um lugar Então, a história passa O homem em casa morre naquele lugar Construir uma casa naquele lugar Guerras acontecem O fruto cai, a folha cai Eu falei que nem Sandy Júnior agora Mas tudo acontece ao redor daquela árvore E tem uma palavra bem específica Que se refere àquela presença da árvore Naquele lugar Então, quando nós olhamos para as línguas que o Tolkien criou, por exemplo No Senhor dos Anéis, no universo expandido do Silmarillion, Hobbit Nós percebemos que a língua está relacionada com o povo Com a cultura do povo E isso é o estudo da filologia Por isso que línguas artificiais Se elas não estão ligadas com o povo Não estão conectadas com algo transcendental e tradicional Elas não progridem E além disso, o filme também retrata Um pouco sobre a infância do Tolkien Nós vemos que, desde criança A sua mãe lia muitas histórias para ele Então, desde pequeno, ele foi desenvolvendo essa imaginação Acredito que um pouco era da própria natureza do Tolkien Ele era um menino mais interiorizado Mais melancólico, digamos assim Então, ele sempre foi, acho que, propício à imaginação Mas, claro, ele teve o seu imaginário alimentado E grande parte da sua vida ele foi criado por um sacerdote Por isso que Tolkien era católico E tinha, né, princípios, valores católicos E também o filme retrata um pouco sobre o romance dele com a Edith Que é uma menina que ele conheceu Era também órfã E ele teve que batalhar muito para conseguir, né Casar com ela um dia É, porque o padre, o sacerdote que estava cuidando dele Ele tinha medo de que aquilo que o Tolkien sentia Fosse uma paixão momentânea E ele fez uma aposta que se até os 21 anos ele continuasse amando a Edith Ele poderia, teria permissão para se casar com ela E o que, de fato, quando eu li essa biografia do Tolkien aqui Espero poder reler de novo para fazer um review aqui para vocês Ele relata essa questão que ele quis esperar ela No entanto, ela, infelizmente, em determinado momento Não espera ele Aceita um noivado E aquele mundo, o mundo acaba para o Tolkien Porque ele estava em Oxford, estava estudando Só que ia terminar os seus estudos para casar com ela E ela já está noiva de outro rapaz Isso, mas ele estava indo para a guerra, né E a Inglaterra entra para a guerra também E aí, é legal que nesse momento, né Eles acabam se reconciliando E aquilo parece que dá energia para eles lutar, né Na guerra Não sei se aparece no filme Mas então, antes, tem um momento Que ele está na universidade Ele recebe essa notícia E aí, o que o Tolkien faz é Pegou uma garrafa de uísque Bebeu e, de repente, bêbado No campus ali do universitário Ele começa a gritar Numa linguagem que ele tinha criado E, de repente, os professores Abrem a janela e falam O que você está fazendo? Está louco? Porque ele entendeu um pouco da linguagem Que ele estava falando E o professor fica muito curioso em saber Como que ele inventou uma língua Meio que anglo-saxã É, e aí isso dá a oportunidade De ele conseguir a bolsa de estudos Mas tudo isso Vocês vão descobrir assistindo o filme Está dando spoiler demais já Não, mas é que é importante Porque o Tolkien Ele é algo que Não é apenas um título acadêmico Como nós vemos hoje Exatamente O Tolkien é uma vocação Ele descobriu a sua vocação E a sua vocação não é um papel Não é um título Não é um diploma Ele pode ser representado Por um título e um diploma De fato Podemos ter estruturas acadêmicas assim No entanto, a vocação é É anterior a tudo isso E com esse filme A gente conseguiu ver muito isso Assim, que Tolkien nasceu Para ser escritor de fantasia Sabe, parece que Deus criou esse homem Para ser escritor Assim, desde o começo da sua vida Até o final, né Ele viveu para isso E deixou isso também Para os seus filhos Principalmente para o Christopher Tolkien Que continuou essas obras Então, é um projeto de vida É isso que é a vocação Então, quando nós comparamos A história desse homem Com toda a mediocridade Que há nos dias de hoje A gente fica assim O que eu estou fazendo da minha vida? Porque ele realmente Lutava por aquilo que ele queria fazer Às vezes nós estamos reclamando Das coisas Não queremos nos esforçar Então, acho que esse filme Também é legal para nós Nos inspirarmos um pouco mais E parar para pensar Qual é a minha vocação? O que eu estou deixando para os outros? O que eu vim aqui nesse mundo fazer? Qual é a minha função? E tu vê que É um homem de uma época também Porque ele viveu na Primeira Guerra Mundial Teve que servir no exército britânico Contra as hóspedas alemãs Na época E tu percebe que Ele é totalmente responsável Responsável com a sua vocação Entende? Ele não está procurando um título Ele não está procurando uma imagem Ele está procurando Descobrir aquilo que ele nasceu para ser Essa é a vocação Você está descobrindo E claro que hoje a gente não tem A gente não sabe o que fazer Porque os professores próprios são medíocres São copiadores, sabe? Nem os próprios pais Incentivam essa descoberta da vocação E nós vemos também Que todo esse sofrimento Que Tolkien passou na guerra Fez Ajudou com que ele fosse O que ele deveria ser Então nós vemos que O quanto o sofrimento Nos ajuda também Nessa busca da vocação Tolkien não seria quem ele foi Talvez as obras Que nós temos hoje acesso Não seriam como são Se ele não tivesse passado Por todo esse sofrimento Da guerra Toda essa desilusão amorosa também Em certo sentido Toda essa espera Que ele teve que ter E a morte dos amigos também Que acontece nos frontes de batalha Primeiro a morte dos pais Nós gostamos muito desse filme Indicamos ele pra vocês Eu acho que retrata Bem fielmente assim A história do Tolkien Talvez alguns Pormenores não Talvez algumas coisas Tenham faltado Como a presença De C.S. Lewis Eu gostaria muito De ter visto Mas tudo bem Mas eu acredito que Como um filme pra fã Que queira conhecer um pouco mais A história do Tolkien Ele Não que ele é 100% Fidedigno Mas ele vale Bastante a pena Como uma introdução Talvez pra uma leitura Mais tarde De uma biografia mesmo Então Eu recomendo É, nós gostamos muito E ele foi bem produzido Assim, achei bem Bem bom o filme mesmo Recomendamos Exato E é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Comente aqui embaixo Se você já assistiu Se você quer assistir O que você achou E até o próximo vídeo Salve Maria